Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal Action Figures Reviews e hoje eu vou apresentar para vocês a figura do Homem-Aranha 2099 baseada na animação Spider-Man Across the Spider-Verse pela linha Marvel Legends da Hasbro. E aí galera, preparados para o nosso review? Mas antes, roda a vinheta! Galera, passando para deixar um recado para vocês que curtem mangás e animes e sempre tiveram vontade de desenhar seus personagens favoritos. Então o método Fanart 3.0 foi feito para vocês. O curso foi criado pela professora Mayara Rodrigues que ajudou mais de 100 mil pessoas de todas as idades a realizarem o sonho de aprenderem a desenhar. Então, se vocês tiverem interesse, cliquem no link que está na descrição para maiores informações. Bom galera, uma olhada rápida aqui na embalagem para a gente olhar os detalhes dela. Logo de cá a gente já consegue ver a figura do Homem-Aranha 2099, o Miguel O'Hara, com os restos que acompanham, o nome do personagem aqui, o símbolo da aranha do uniforme do Miles, o logo da animação, o logo Marvel Legends Series. Ao fundo a gente tem a simulação dos portais, dimensionais lá que aparecem na animação. Aqui os personagens aqui, a Gwyn, o Miles e o Homem-Aranha 2099. E na parte de trás, nós temos uma outra imagem aqui da figura, e as outras figuras que compõem essa wave aí. Beleza? Mas basicamente é isso aqui. Então galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa no vídeo rapidinho, vou tirar a figura aqui da embalagem do blister, e já volto para a gente continuar o nosso review. Beleza? Então até daqui a pouco galera. Bom galera, a figura já foi a da embalagem do blister, como vocês podem ver. Eu nem vou fazer corte galera, eu já vou mostrar aqui o único extra que vem com a figura, tá? Que é esse par de mãos abertas, né? Eu senti falta de mais pares de mãos, justamente com uma, tipo assim, um formato mais de garra, né? Com aquele detalhe das garras na ponta dos dedos aqui do Miguel, né? Do Homem-Aranha 2099. Eu achei que faltou, né? Podia ter vindo também com um par de mãos mais, mostrando as garras, né? Mas tá aí. Beleza? Bom galera, como vocês sabem aqui no canal, eu sempre falo um pouco sobre a origem do personagem, né? Mas como essa figura foi baseada na animação, né? Não tem muito o que falar, né? Pessoal, acredito que a maioria de vocês já assistiram a animação, né? Mas basicamente, né? No decorrer aí da história aí, o Miguel, ele muitas vezes é visto como o vilão, né? Da história, né? Eu não acho isso, né? Pra ser sincero com vocês. Mas é a minha opinião apenas, tá? E outra coisa, eu vou deixar também aqui no canto superior direito um outro link de um outro vídeo que eu fiz da figura do Homem-Aranha 2099, né? Baseada nos quadrinhos, onde eu falo um pouco mais da origem desse personagem. Beleza? Bom galera, então agora eu vou mostrar essa figura mais de perto, né? Pra gente olhar os detalhes dela. Vamos lá. Começar aqui pela rede, né? Tá bem legal. Tá bem estilosa, né? Muito legal mesmo, viu? Capricharam demais aqui na figura, viu? Os detalhes aqui, né? Do peitoral, né? Você pode ver que tem algumas coisas... Tipo uns sucos, né? Então você sente aqui nessa textura, né? Simulando circuitos, né? Do traje aqui do Homem-Aranha 2099, né? Aí como vocês podem ver, né? Bem legal mesmo. Certo? Aqui, né? A capa aqui de teia, né? Que ajuda o Homem-Aranha 2099 a planar, né? Porque ela tem um efeito antigravidade, né? Pra quem conhece dos quadrinhos, né? Aí nós temos detalhes aqui também, né? Como se fosse tipo um respirador, né? Pra ventilar o traje, né? Achei bem interessante mesmo, viu? E até a rede aqui, né? Deixa eu focar mais de perto. Aí tem uns detalhes aqui também, né? Uns sucos aqui, né? Bem legal mesmo, viu? Aí nós temos a parte das costas aqui também, né? Tá bem legal, tá bem detalhada. Aqui nos braços o detalhe aqui, né? Dessas estruturas que ele tem no braço, né? Bem legal mesmo, né? Muito legal os detalhes aqui da mão, né? De punho fechado. Como vocês podem ver, os detalhes das pernas aqui, né? Tem esses detalhes aqui, também tem relevo. Solado aqui dele, né? O pé. Parte de trás também. Uma figura bem imponente, viu? Bem imponente mesmo. Tá certo? Bom, galera. Antes de mostrar pra vocês as articulações e medir a altura, eu queria agradecer, né? Ao Danilo, né? Do canal Dan Reviews. Que tá sempre ajudando os nossos colecionadores aí a tá conseguindo as figuras com preço mais competitivo, né? Então, ele sempre tá enviando aí os links aí nos grupos, né? Então, eu vou pedir pra vocês também aí, quem puder, seguir o Dan, né? Eu vou deixar aqui o link do canal dele aqui na descrição, tá? Aí, pra vocês também tá sempre acompanhando aí, né? Esses links aí de figuras mais em conta, tá certo? E agora sim, vamos medir a altura do Homem-Aranha 2099 da animação. Figura grande, hein, galera? Por volta de 17,5 cm, viu? Grande mesmo, bem imponente. E agora sim, vamos pras articulações. Cabeça, né? Giro completo. Vai isso aqui pra frente. E vai isso aqui pra trás. Tem esse jogo lateral, tá? Braços. Tem essa amplitude. Giro completo. Rotação do bíceps. Articulação dupla no cotovelo. Mão. Articulação padrão, né? Legends. Pra baixo, pra cima e o giro. Essa é a articulação do tronco. Certo? Cintura tem o giro completo. As pernas têm essa amplitude. A perna vai isso pra frente. Pra trás já fica limitado por causa da escultura da figura. Giro completo aqui da coxa, tá? Articulação dupla do joelho e o pé pra baixo, pra cima e o giro aqui do tornozelo aqui dele, né? Mas basicamente é isso. Beleza, galera? Bom, galera. Como vocês podem ver, eu já fiz a troca aí do par de mão que vem com a figura, né? As mãos abertas aqui, né? Mas só pra mostrar pra vocês mais de perto mesmo, né? E na figura. Não mostrei o encaixe porque é bem simples, né? Padrão Legends. Tem nada demais, tá? Aí pra vocês terem uma ideia aqui. E a articulação é a mesma, tá? Pra cima e pra baixo. E o giro completo. Beleza? Bom, galera. Só complementando aqui o review, vou fazer um breve comparativo aqui dessa versão, né? Com as outras versões do Homem-Aranha 2099 já lançadas, beleza? Então aqui nós temos a versão metalizada, né? Foi a primeira a ser lançada, né? Bom, a diferença é gritante, né? Como vocês podem ver, né? E aqui a versão perolada, né? Vamos dizer assim, né? A versão perolada aqui que saiu mais recentemente, né? Então vocês podem ver que a diferença é bem nítida, né? Entre as figuras, né? Essa versão aqui, né? O pessoal esperava que ele saísse num corpo novo, né? Mas saiu no mesmo corpo. Só mudou alguns detalhes aí da pintura, né? E esse, em vez de metalizado, ficou mais perolada a pintura, né? Mas, basicamente, é isso, beleza? Bom, galera, partindo para as minhas considerações finais. No geral, a figura me surpreendeu bastante, viu? É bem imponente. Eu, inicialmente, né? Quando ela foi lançada, eu fiquei meio assim, né? Se ia pegar ou não, né? As primeiras imagens não tinham me agradado muito, né? Esse estilo aí do Miguel mais parrudão, né? Mais robusto, né? Apesar dele ser mais forte, né? Do que o Homem-Aranha normal nos quadrinhos, né? Eu achava, no início, que ele estava meio exagerado, né? Para a animação. Mas, em mãos, a figura me surpreendeu. Claro que ela poderia ter algumas melhorias, né? Como, por exemplo, vim com uma rede do Miguel. Ou uma rede com a máscara meio levantada, né? Mostrando as presas dele, né? Um par de mãos mostrando as garras mesmo, né? Do personagem. Podia ter vindo com a articulação dupla aqui, né? Articulação dupla não, desculpa, galera. Articulação do tipo borboleta aqui. Eu acho que daria para fazer. E poderiam ter pensado um pouco melhor aqui nessa articulação do abdômen, né? Porque o que acontece? Quando você levanta aqui, ó. Deixa eu focar aqui. Fica esse gap, né? Sem nada, né? Aí fica feio, né? Então, eles podiam ter pensado um pouco melhor, né? E outra coisa também, essa figura, pelo menos... Vocês não estão vendo aqui, né? Ah, viram. Agora viram, galera. A estabilidade. Para deixar ela de pé está sendo um pouco complicado, viu, galera? Tentar focar aqui, né? Mas realmente... Como vocês estão vendo, a estabilidade dessa figura é um pouco complicada, né? Então, tem que ficar tentando aí, ó. Já caiu de novo. Então... Esses são os pontos negativos aí para a figura, né? Mas para compor cenário, eu achei bem legal. O estilo, né? Está bem robustão, achei legal. Acabei curtindo bastante. Mas podia ter vindo com mais uns acréscimos aí, que ia ficar muito melhor. Mas é isso. Tá certo? Bom, galera. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham curtido o review tanto quanto eu curti fazer. E eu vou pedir, como eu sempre peço aqui no canal, a força de vocês, né? Curtindo, comentando, compartilhando o vídeo com seus amigos. Porque isso ajuda demais o canal a crescer e que continue, né? Podendo trazer para vocês as novidades aí do mundo dos colecionáveis. Tá certo? Então, era isso, galera. E nos vemos nos próximos reviews. Até mais!